Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz e é um prazer novamente estar aqui com vocês para mais um vídeo. E esse vídeo de hoje é a respeito do sorteio, pessoal, é muito importante, tá bom? Pessoal, então, para quem já comprou essa amostra, para quem já comprou o chum pesado com a gente, já está concorrendo, mesmo que não tenha recebido ainda as suas amostras, o seu chumbo. A partir do momento que você tem feito o pagamento, você já está concorrendo. Por favor, acesse o site sorteio.co2brasil.com.br, se cadastre e escolhe o seu número, porque você já tem crédito para escolher esse número. Se você está tendo dificuldade, se você está tendo algum problema, não se preocupe. Entra em contato com a Sandra, que a Sandra vai escolher os números para você, tá bom? A Sandra escolhe os seus números, porque a gente está precisando realmente fazer o sorteio dessa carabina e desse compressor, tá bom? Falta pouquíssimos números para completar e eu vi lá que está faltando muita gente escolher os seus números. Se você está com dificuldade, entra em contato com a Sandra, fala eu quero tal número, tal número, porque ela escolhe para você. Caso você não entre em contato com a Sandra, a gente vai escolher por você aleatoriamente, tá bom? Porque a gente precisa fazer esse sorteio. Esse sorteio está concorrendo a uma caçadora novinha, zerada e um compressor 12 volts zerado na caixa. São produtos novos, no qual você, a partir do momento que for sorteado, você vai receber na sua casa sem transtorno, sem dor de cabeça alguma, tá bom? Então, por favor, entre em contato com a Sandra se você está tendo dificuldade. Se você não está tendo dificuldade, escolha o nosso número. E se você não está assistindo esse vídeo ou se você não está nos acompanhando, fique tranquilo que a gente vai escolher para você aleatoriamente. Outra coisa que eu gostaria de falar a respeito de frete, pessoal. Não sou dono do correio, não sou dono de transportadora, não tem como eu controlar frete. Fretes das amostras e dos chumbos, você tem que pagar. Não tem como evitar o pagamento de frete. Então, se o frete está caro para a sua região e você quer concorrer, infelizmente, não tem como eu fazer nada nesse sentido. Porque frete é do correio, não sou dono de correio. E tenho certeza que se você for no correio e tentar mandar uma encomenda para mim, você vai pagar o mesmo valor, tá bom? Às vezes até mais caro do que comprando com a gente, tá bom? Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri